Secretária, um evento muito importante aqui para as mães hoje, é uma coisa muito bonita que a Secretaria está fazendo no mês das mães, homenageando as mães. Sim, bom dia a todas. Nesse mês de maio, por ser o mês das mães, fizemos essa atividade com o grupo do CRAS, que é para todas as mães elaborarem o porta-retrato, personalizar do seu gosto. E estamos também tirando essas fotos para elas guardarem essa lembrança desse momento, que eu acho que o papel de mãe é um papel muito especial e muito importante. Thais, uma realização hoje da assistência social aqui do CRAS, eles andam um encontro na manhã dessa quinta-feira? Isso, bom dia. Um momento de integração entre as famílias, com as crianças participantes dos grupos do CRAS. Hoje estamos aqui com o programa Criança Feliz, que querência tem 100 metas hoje atendidas através das visitadoras. E o programa Quem Ama Cuida, que são grupos de mães e crianças até 7 anos também. É onde trabalha o fortalecimento de vínculo, o autocuidado, entre outros assuntos. E como o maio é comemorado o mês das mães, a gente está hoje em uma atividade de fortalecimento de vínculo da mãe com a criança. Na oportunidade, confeccionando o porta-retrato de lembrancinha, onde elas estão tirando a foto com a sua criança, juntamente com a equipe. E já saindo o momento real com a foto e o porta-retrato. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querência Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom Ativa Telecom A CIDADE NO BRASIL